BATIMEA! 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 Excellences messieurs aux présidents, candidats numéro 20, Félix Encorel, Chisekevi, le peuple de Bukazu, représentation des peuple de la province du raisons de Nibou, est présent pour vous écouter, nous vous invitons à nouveau. com fule de respeito Bucam fule de mania Bolsar e Eureli Poucagou e iainã! 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 Jandotena! Ah, é merveilleux, é Dolomira, eu fiofoso! Eu estou muito feliz de ver a minha família. Axanthi-san, Axanthi, Axanthi. Axanthi, por esse apoio, um grande apoio, e eu gostaria de me entretenir com vocês sobre três pontos que eu vou desenvolver para esta campanha. O primeiro ponto, como vocês podem esperar, é de segurança. O segundo ponto, é de segurança. E vamos terminar com as eleições. Para começar... Ucavou e Nianna? Est-ce que vocês entendem, Ucavou? 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 Eu vou continuar em francês Para você dizer Eu gostaria de dizer que Ao nível de segurança Você não tem nada a agredir Todas as precauções são prises Para proteger nosso povo Contra as invasions barbares Quando eu fui presidente da república Depois das eleições de 2018 Eu gostaria de ver todos os nossos irmãos Eu gostaria de proporcionar um plano de paz Para viver em paz com nossos irmãos E desenvolver políticas que vão nos permitir De render nossa população efetiva Malheureusement Il y a eu des voisins Qui ont eu les yeux Plus gros que leur estomac O que? L'organisation me propõe d'interpréter en Swahili Est-ce que vous êtes d'accord, on va faire comme une église Quand le docteur parle, il y a une interprète La féminine O que? O que é isso é um a? Então eu vou dizer que Deixe-me dizer que Il y a eu des voisins Malheureusement Que ont eu Les yeux Plus gros Que leur estomac Tiraneseto, o Aritufamia, o Amatimakar e o Saga Rio, menina, se equiliza, não se equiliza Eu já consegui 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 Eu nziplois Eu consegui Eu consegui Eu já consegui Então eu invito a todo nosso povo a se mobilizar, vocês jovens, movilize-se, entrez-se em nossa armada ou na reserva da defesa da armada. O nosso objetivo será de refermer a parenthese ouverte em 1997 por introdução de nosso país, a intuição de nosso país de nossos paises, perigosos através da FDN. Nós podemos, assim, refermer a parenthese, dolorosa e sombra para a República Democrática do Mundo. Os pais nos Estados Unidos estão fazendo o FDN, que eu venho de casa, e o meu irmão, que eu venho de casa, e o meu irmão, que eu venho de casa, eu venho de casa, porque eu venho de casa, por milenio e milenio. E para terminar esse ponto de segurança, eu vou me agradecer ao presidente Rwandé Paul Cagallé para lhe dizer o seguinte, pois ele queria se comportar como Adolf Hitler, a melhorado de visão expansionalista, eu lhe prometo de terminar como Adolf Hitler. E para terminar, eu vou me agradecer ao presidente Rwandé Paul Cagallé. E para terminar, eu gostaria de falar sobre o nosso projeto político. E para terminar, eu vou me agradecer ao presidente Rwandé Paul Cagallé. E para terminar, eu vou me agradecer ao presidente Rwandé Paul Cagallé. E para terminar, eu vou me agradecer ao presidente Rwandé Paul Cagallé. E para terminar, eu vou me agradecer ao presidente Rwandé Paul Cagallé. E para terminar, eu vou me agradecer ao presidente Rwandé Paul Cagallé. E para terminar, eu vou me agradecer ao presidente Rwandé Paul Cagallé. E para terminar, eu vou me agradecer ao presidente Rwandé Paul Cagallé. E para terminar, eu vou me agradecer ao presidente Rwandé Paul Cagallé. E então, desde então, nós temos colocado a política de gratuidade de ensinamento primário. E aí, eu faço um empolgamento aqui, é que se me confesse, o 20 dezembro próximo, de passar à gratuidade de ensinamento secondaire. E aí, eu faço um empolgamento. Quando chegamos, nós havíamos cobrado as reservas internacionais da República de 840 milhões. Hoje, essas reservas são cerca de 5 milhões de dólares, graças ao trabalho que nós vamos fazer. Quando chegamos, nós havíamos cobrado as reservas internacionais da República de 840 milhões de dólares. Quando chegamos, nós havíamos cobrado as reservas internacionais da República de 5 milhões de dólares. Hoje, nós estamos em 5 milhões de dólares. A cidade está em 0,5 milhões de dólares. A cidade está em 0,5 milhões de dólares. A cidade está em 0,5 milhões de dólares. que nós temos colocado como prioridade ao cœur de nossa preocupação, porque a saúde dos Congolais é importante para reconstruir esse país, nós também temos colocado a cobertura de saúde universal, a dizer, o acesso aos soins de saúde para todos os Congolais e todos os Congolais, quaisquer suas condições sociais. E o que nós temos colocado a cobertura da saúde universal e a cobertura da saúde universal, e o que é que nós temos colocado, e, depois nós temos começado com a primeira categoria, que a população mais vulnerável, que é a mãe e filha. E nós começamos com a gratuidade dos acúchimentos. Nós temos começado pela gratuidade dos acúchimentos. Nós temos começado pela gratuidade dos acúchimentos. Nós temos começado um programa de desenvolvimento de todo nosso país ao mesmo momento, ao mesmo ritmo que nós chamamos de BDL-145T, que é o programa de desenvolvimento local dos 145 territórios que compõem na república democrática do mundo. E isto é o programa de desenvolvimento de todos os ismães. que j'attends de vous une implication total un accompagnement total parce que si je me donnerai le docteur mandat je vais me consacrer à développer le bourgade et ainsi à développer il y en a un moment où il ya un ami et unis et unis et une fois que à travers le programme il y a un grand e não é o trabalho de construção de infraestrutura. Nós precisamos de rares para desenvolver nosso país. Sem rares, não vamos nisso. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Para quem está aqui, o Brasil, o Brasil. E para quem trata, particularmente, o Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí o 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 candidato do Ponte Cagame, porque há uma das 28 candidatos, há uma das candidatos fabricados pelo Rwanda, vocês conhecem, são aqueles que não podem citar o nome do Ponte Cagame como o agresseur do país, são aqueles que não podem citar o M23 como o agresseur do país, são os candidatos do Rwanda, os candidatos do Ponte Cagame, então vocês devem se afirmar o mestre do Ponte Cagame, então vocês devem se afirmar o M23 como o agresseur do Ponte Cagame de Rwanda do Ponte Cagame do Ponte Cagame A M23 como o agresseur do Ponte Cagame 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 A M23 como o agresseur do Ponte Cagame 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 do Ponte Cag Eu vou me confiar como a companhia da minha vida, que vai me dar de mais beaux filhos e que é a sua filha. Como a companhia da minha vida, que vai ser fã... Obrigado. 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 Obrigado.